Olha minha rapaziada, a gente sabe que a montagem do elenco do Atlético vai ser um dos assuntos mais constantes aqui no canal E eu tenho certeza que a gente vai conseguir descobrir muita coisa legal no mercado da bola Então se inscreve no canal, deixa o like, é um pedido que eu faço pra vocês E cara, esse QR Code aqui, esse QR Code aqui, é um QR Code que te leva direto ao site da KTO A KTO, casa de apostas patrocinadora do canal Três Pontos, utilizando o código Três Pontos que está na tela Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito pra se divertir, aposto com responsabilidade, agradecer a KTO Tem alguns recadinhos passando aqui embaixo, pique-se no canal, se puder dar uma moral E deixa o like, se inscreve no canal, aquele retorno todo Vamos falar sobre montagem do elenco do Atlético, rapaziada Pensa nos principais jogadores do Atlético hoje Kaká, Skivel, Canóbio, talvez o Coelho pelo segundo turno que faz Aí você pode citar um Eric, você pode citar o Zapeli Antes você poderia citar Christian, antes eu acho que você poderia citar Vitor Roque Antes eu acho que você poderia citar Fernando Acho que são todos jogadores talentosíssimos E são a minha esperança pro futuro do Atlético Se eu tenho alguma visão de futuro do Clube Atlético Paranaense É a partir desses jovens, é a partir desses garotos Eu acho que é um grupo, que é um coletivo jovem Que talvez seja o melhor do Brasil Talvez o Palmeiras tenha ali tão bom quanto o Bragantino Mas tá entre os melhores com certeza Só que A impressão que eu tenho é Chegou o momento decisivo da temporada O Atlético precisou de mais casca e ele não tinha Óbvio que o Atlético precisou, por exemplo, de referências técnicas como Christian e Vitor Roque E também não tinha Mas eu vejo outros times do futebol brasileiro, por exemplo Breno Lopes no Palmeiras Eduardo Sacha no Atlético Mineiro No Atlético Mineiro No Red Bull Bragantino É... Aí você dá uma olhada em outros clubes Que tão na parte de cima da tabela Que tem jogadores Sendo muito úteis também De um perfil parecido O Reinaldo faz um grande campeonato pelo Grêmio João Pedro faz um grande campeonato pelo Grêmio E fica a impressão Que chegou o momento mais importante da temporada E faltou casca pro Atlético Chegou o momento mais importante da temporada E a gente olhou pro banco Procurando o Cittadini Procurando o Nicão Procurando o Santos Procurando o Lutz Procurando o Jonathan Eu não acho Porque eu acho que a gente precisa reconhecer A importância e a relevância Que esses caras Eles tiveram na construção De um Atlético Campeão Um Atlético Campeão Partiu de Renan Lodi Partiu de Bruno Partiu de Léo Partiu de Rony Todos os jovens jogadores Que despontaram naquele momento O próprio Nicão Que eu acho que foi um cara Que foi construindo no Atlético Mas passou também por esses caras Mais cascudos Esses caras que tem uma vivência de bola Essas referências Sabe? O próprio Paulo Autor Ele teve ali como primeiro passo Pra construção desse Atlético Campeão Trazer uma série de medalhões Em 2017 E não que o Atlético tenha que se encher de medalhões Mas por exemplo Errou em Eduardo da Silva Errou em Grafite Errou em Carlos Alberto Mas acertou em Lutz Acertou em Jonathan Acertou em outros caras Que deram uma sustentação muito grande Pra esse Atlético Eu acho que tem que se buscar o equilíbrio Eu vou dar o exemplo de dois jogadores Que pra mim foram muito bem na temporada Podem não ter sido os protagonistas Que a gente imaginou em algum momento Mas acho que foram muito bem na temporada Pabllo e Vitor Bueno Dois jogadores que chegaram super questionados Do São Paulo Dois jogadores que chegaram A base de milhares e milhares de críticas Como traz esses vagos Mas o Vitor Bueno é o meia Que mais criou chance no campeonato Foi importante na temporada toda Do Atlético Pra mim um dos melhores meias Do futebol brasileiro E assim Ah, mas o Vitor Bueno Entregou, mano Jogador pronto que te entrega O Pabllo Cara Não é aquele ataque de referência Mas o ataque de reserva Que te dá 20 participações em gol na temporada Cara 20 participações em gol na temporada É difícil pra caramba Você conseguir O senhor Alex Santana Jogador mais pronto E olha que eu tenho Milhões de pontos Em relação ao Alex Santana Cara Semi-final de Libertadores Gol Quantos jogos decisivos O Alex não entregou Gol E olha que eu não tô falando De nenhum jogador Absurdamente caro Absurdamente acima da média Mas jogador com bagagem Jogador com experiência Jogador que já viveu Jogador que tá acostumado A jogo grande E eu acho que É a partir desse equilíbrio Que a gente vai construir Um Atlético Forte novamente Entende? Porque ter um Zapeli É excelente Ter um Zapeli e o Vitor Bueno Os dois bem fisicamente É muito melhor Você ter um Eric Que eu acho que é um jogador Ainda num processo de formação Em relação ao que ele pode vir a ser É excelente Enquanto tava bem Condicionado fisicamente Eric e Fernandinho Excelente Então assim É um sentimento de Eles vão se somando E eles vão se potencializando Eles vão se somando E eles vão se potencializando Talvez a grande referência técnica Dos últimos anos do Atlético Teria sido o jogador Que chegou muito mais pronto No clube Que foi o Terence O Terence Ele não chegou A vir do Danubio O Terence Veio do Danubio Rodou no Atlético Mineiro Teve que ir pro Penharol Pra ele se tornar esse jogador pronto Pro futebol brasileiro E quando ele chega no Atlético O que que ele vira? Ele vira aquela referência técnica Capaz de desequilibrar Então Eu acho que o Atlético Ele tá num momento Muito pontual De acertar O Atlético tá num momento Muito pontual Que você tem uma oportunidade De fazer melhor Então assim Na montagem do elenco Da temporada que vem É olhar pro Vitor Bueno Entender que ele tem valor Olhar pro Pablo Entender que ele tem valor Olhar pro Fernandinho Entender que ele tem valor Pro Thiago Heleno Entender que ele tem valor Mas que a gente precisa de mais Que a gente precisa de gente Que Não precisa ser De um patamar altíssimo Repito Eu por exemplo Não considero o Eduardo Sache De um patamar altíssimo Olha a diferença Que ele tá fazendo No elenco do Do Bragantino Que também é um elenco jovem E que na temporada passada Sentiu falta desse equilíbrio Se você quer uma prova Maior do que essa O Bragantino É um grande exemplo Rapaziada O Bragantino É um grande exemplo O Botafogo O campeão brasileiro Ou o provável O campeão brasileiro Enfim Que liderou Boa parte Do campeonato brasileiro Foi um clube Que porra A partir do momento Que chegou o Tiquinho Chegou o Eduardo Chegou o Marçal Chegou o Cuesta Criou forma Aí você olha O Palmeiras O que seria o Palmeiras Sem Gomes O que seria o Palmeiras Sem Marcos Rocha O que seria o Palmeiras Sem o Everton O que seria o Palmeiras Sem esses caras Sabe Então é essa bagagem Que principalmente No momento decisivo Faz falta pra caralho E o Atlético Que possa chegar Que possa te ajudar Que já viveu Muita coisa Sei lá gente Precisa de um lateral direito O Igor Vinícius O Igor Vinícius Já viveu Porra Protesto Em Porta de CT Já viveu Crise Já viveu Momento Positivo Já viveu Glória Já viveu Merda Então assim Eu quero que o Atlético Continue investindo Em jovens Investir no Aravena Vai ser fundamental Se for no mercado Sul-americano Investir em destaque De campeonato chileno Investir em mercado De destaque De campeonato uruguaio Eu quero que continue isso Acho que Christian e Zappelli São dos pilares absurdos Do time da temporada que vem Amo o Fernando Esquiva Mas eu quero Equilíbrio É o que eu sempre falo Pra vocês Equilíbrio É o grande tesouro Do futebol brasileiro Se conseguir ter Um elenco equilibrado Se conseguir ter Um time equilibrado Irmão A gente só vai chegar longe Só vai chegar longe Só vai chegar longe É isso que eu quero Trazer pra vocês Valeu Tamo junto Precisamos de cobra da bola Irmão Precisamos de cobra da bola Pra ontem